Música Acabamos de fazer aqui o pessoal teste da equipe antes do embarque E aí todo mundo negativo, todo mundo hábito em embarcar para mais um dia de trabalho Música A gente está fazendo uma expedição do Golfinhos do Brasil, Amigos da Jubarte, Jubarte Lab Que a gente chama de Golfinhada Essa expedição é para a gente começar a traçar os roteiros turísticos de observação de golfinhos De aves pelágicas e também de dergulho aqui na Baía das Tartarucas Música E aí pessoal, beleza? Estamos aqui acompanhando na área dos bordos Um local que a gente identificou como uma grande concentração desses roteiros cinza E parece que eles gostam desse local Vamos ver se isso se confirma ao longo dos embarques Mas é um indício muito empolgante para a gente perceber que é possível traçar uma rota de observação Música Então agora são 8 e 11 da manhã A gente acabou de avistar o primeiro grupo de golfinhos A gente está tentando fazer imagens mais próximas deles A gente está aqui na altura da ponta de tubarão E é isso que a gente está tentando fazer Eles estão ali Saímos hoje do Yacht Club Em direção à Praia de Camburi Ao Porto de Tubarão Em busca de grupos de sataga Encontramos hoje 3 grupos 2 grupos no mesmo local em horários diferentes Provavelmente seria o mesmo grupo Às 8 da manhã Em torno de 10 horas da manhã também E no retorno Bem próximo ali à Praia de Camburi A gente encontrou um outro grupo de golfinhos Essa rede que envolve esse turismo de observação de baleias A gente vai estar trazendo também Novas gerações de renda para o estado como um todo Para a Grande Vitória E não só na época da baleia Porque os golfinhos estão aqui o ano todo Então a gente pode aproveitar durante todo o ano E fazer essa atividade As pessoas em geral Elas têm a oportunidade de conhecer algo De conhecer um animal Do seu habitar natural Com toda a riqueza natural Que a gente tem no nosso litoral aqui de Vitória Ela passa a ter uma nova conscientização Ninguém, absolutamente ninguém Observa um animal marinho Observa um golfinho, um boto, uma tartaruga E fica desanimado E fica triste Acha aquele animal lindo Acha aquele animal um alento A todas as adversidades que a gente vive E aí a importância De entidades importantes Como o Instituto O Canal Amigos da Jubarte Que faz um serviço maravilhoso Também golfinhos do Brasil Hoje Vocês juntamente conosco A gente dá uma demonstração De que a responsabilidade ambiental É de todos Entendeu? Embora que o órgão ambiental Tenha uma parte importante dele Que nós não nos recusaremos A fazer jamais Mas a gente tem que entender Que a responsabilidade é de cada um De cada cidadão De cada ONG De cada associação Que pode ajudar coletivamente Então a gente está à disposição sempre Hoje a gente teve a oportunidade De coletar imagens ali relevantes Eu acho que todo mundo de Vitória Que tiver a oportunidade De dar uma saidinha Que é uma coisa muito rápida Logo saindo de Vitória A gente já tem a oportunidade De ver Jubarte De ver Golfinho De ver Boto Logo aqui na frente No nosso rico litoral No nosso rico litoral